Um homem que eu respeito a unção que ele carrega E eu queria que esse ginásio fizesse muito barulho quando o nome dele for falado aqui Pastor Renan Lopes Aleluia Aleluia Glória a Deus Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Você que ficou de pé, pode se assentar Obrigado pelo carinho dos irmãos Ao Deus de Israel, seja toda honra Toda glória E todo louvor Queridos Eu quero estender os meus agradecimentos Ao pastor Joab E com ele Todos os pastores Que estão à frente Desse grande projeto E também Das amadas igrejas Aqui Em Santa Catarina Nesse Nessa região Do nosso país Do nosso país E a todo povo querido Da igreja Da igreja Palavra Profética Parabéns Parabéns Glória a Deus Glória a Deus É muito bom É muito prazeroso Servir a Deus E esse negócio Ficar Melhor ainda Quando nós Estamos entre amigos E O céu me presenteou Com um irmão E cumpre-se O que o proverbista Diz Todo tempo ama o amigo Na angústia Nasce um irmão E Deus me deu Pastor Leonardo Sali É um irmão Sem dúvidas Um dos maiores profetas Que Deus tem usado Nesse Nesse tempo E tem abençoado O Brasil E as nações Muito obrigado Deus te abençoe Seja Deus louvado Pela vida do Pastor Leonardo Cláudio Que lhe acompanha Hoje aqui Eu estou como João Batista Eu estou preparando O caminho De quem vem depois Quem vem pós mim É mais poderoso Não sou digno De engraxar O seu sapato Mas A minha alegria É muito grande Eu estou aqui Irmãos E você vai orando Tá Porque esses meus Um e noventa Não está adiantando De nada Hoje Que eu estou Tão pequeno Aqui perto Desses homens Eu Dá até medo De olhar pra cá Pastor Eduardo Reis Um grande Mestre Um dos Pensadores Deste tempo Com muita autoridade Com muita propriedade E tem aí arrebatado Multidões de alunos Pelo Brasil E o mundo E é uma honra Poder estar Pessoalmente Tendo esse momento De comunhão E esse tempo De qualidade Com o Senhor Pastor Eduardo Reis Junto dele Vários nobres Pastor Kleber Alex E entre outros Príncipes de Deus Queridos Um prazer Ver aqui Pastor Patrick Um Também dos grandes Profetas de Deus Nesse tempo E Com ele também Uma comitiva E Né Meu My brother Meu irmão Cantou Samuel Helioteri Irmão Se um Se um negão Cheio de Deus Já é bom Imaginadores Nós Cantou Samuel Cantou Samuel Helioteri É uma Voz Que Deus levantou No Rio de Janeiro E no Brasil Deus abençoe Junto com ele O Cauã Vamos a um texto Eu prometo Que serei Extremamente breve Segundo livro Dos reis De Israel Abra aí Segundo livro Dos reis Capítulo De número Cinco Perdão Capítulo Capítulo de número Seis Segundo livro Dos reis De Israel Capítulo De número Seis Deus Deus abençoe A missionária A missionária Que me antecedeu Aqui Estava ouvindo Ela Ministrar E Deus Confirmou E Deus confirmou No meu coração A palavra Que eu vou Pregar Esta noite Segundo livro Dos reis Capítulo De número Seis Encontre O versículo Que está No parágrafo De número Quinze Para Nossa Breve Meditação Segundo reis Capítulo De número Seis Versículo Quinze Está escrito Assim E quando o moço Do homem De Deus Havia se levantado Cedo E saído Eis Que um Exército Cercava A cidade Tanto Com cavalos Quanto Quanto com carruagens E o servo E o servo Disse a ele Ai Meu mestre Meu mestre O que faremos E ele E ele respondeu Não temas Porque aqueles que estão conosco São mais do que aqueles que estão com eles E ele zeorou E disse Senhor, rogo-te Que abra os seus olhos Para que ele possa enxergar E o Senhor abriu os seus olhos E ele viu E eis que o monte Estava cheio de cavalos E carruagens de fogo Ao redor de Eliseu E você diz Amém Redobre a atenção Redobre a atenção Redobre a atenção Existem dias Que você Adormece E quando você deita para dormir O cenário é um cenário de paz É um cenário tranquilo Tudo dando certo E quando você acorda Você se vê No meio de uma guerra Você dormiu de um jeito E quando você acorda O cenário que se apresentou Diante de você É um cenário de guerra E a pergunta Que não quer calar O que aconteceu Pela madrugada Que você dormiu E estava tudo bem Mas quando você acordou Você se vê no meio De um cerco Você se vê no meio De uma guerra E eu preciso que alguém Me ouça Porque todas as vezes Que você decide Se posicionar Espiritualmente O diabo vai decidir Contra-atacar Alguém lá em cima Levantou a mão Eu vou repetir Todas as vezes Que você decide Se posicionar Espiritualmente O diabo vai decidir Contra-atacar Eu estou falando De batalha espiritual Quem me ouve Diz amém Eu estou falando De batalha espiritual E quando eu falo De batalha espiritual Vem um texto Na minha mente Paulo está escrevendo Aos Efésios E ele vai deixar Suas últimas palavras Aquela igreja No capítulo 6 No versículo de número 10 Paulo diz No demais irmãos meus Deus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Revesti-vos De toda a armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as astutas Ciladas Do diabo Então entenda Todas as vezes Que você decide Se posicionar Diante de Deus Todas as vezes Que você decide Assumir uma posição Um posicionamento Espiritual O diabo vai Tentar Te atacar Para tentar Destruir A sua estrutura Porque é isso Que ele veio Ele veio Para matar Ele veio Para roubar Ele veio Para destruir É a prova do texto O posicionamento De Eliseu Fez com que A cidade Em que ele estava Amanhecesse Cercada E a pergunta Que não quer Que ela Por que Que eu estou No meio De um cenário De guerra Se essa guerra Não é minha É porque Toda pessoa Lá vai Toda pessoa Que se posiciona Espiritualmente Ela se antecipa Ao ataque Do inimigo Vamos para o texto O rei de Israel Fez guerra Contra Perdão O rei da Síria Fez guerra Contra o rei de Israel Porque tem guerra Que você não procura Tem guerra Que você não provoca Tem guerra Que você não vai Atrás dela Mas tem gente Que adora Guerrear Contra você O rei da Síria Fez guerra Contra o rei de Israel E o posicionamento De Eliseu O posicionamento Do profeta Fez ele mandar Uma mensagem Ao rei de Israel E a mensagem É essa Te guardes Te passares Por tal E tal lugar Porque ali O rei da Síria Armou O seu acampamento Isso é uma estratégia Dos assírios Porque eles Armam Um acampamento Na passagem No caminho Do rei de Israel Para que quando o rei Passasse por lá Ele caísse na cilada Ele caísse na emboscada Só que por causa Do posicionamento Do profeta O texto diz Não é uma Não é duas Pelo menos Três vezes Deus Derá Livramento Ao rei De Israel De Israel Por causa Do posicionamento Do homem de Deus E já tem gente De mão levantada O céu Me trouxe No Ebeneze 2023 Para dizer Para alguém O laço Do adversário Estava preparado A cilada Estava Armada Só que o salmista Diz no salmo 56 E o verso De número 7 Armaram Uma rede Aos meus passos Cavaram Uma cova Diante de mim A minha alma Se abateu Mas quem Cavou a cova Foi eles Foi eles Foi eles Foi eles Que nela caíram Alguém lá na arquibancada Já levantou a mão Eu vim dizer Porque tu veio Para esse culto Porque tu veio Para esta conferência Deus está te antecipando Aos passos Do teu adversário É isso É isso É por isso Que esta serva de Deus Que me antecedeu Ela confirmou Que Deus colocou No meu coração Porque eu vi Deus Na boca dela Dizendo O diabo Ou melhor Tu não vai cair Na cilada Do diabo Preparado Contra a tua vida Esse lugar vai tremer Tua casa não cai na cilada Tua família não cai no laço Teu casamento não cai na cova O anjo do livramento Acabou De descer aqui neste ginásio E o céu está dizendo Eu livro você Eu livro a tua casa Eu livro teu ministério Eu livro os teus negócios Eu livro O rei da Síria Ele fica confundido Porque a estratégia Do adversário Era precisa E o questionamento é Quem de nós Vocês não vão me deixar saber Quem de nós É pelo rei de Israel E eu Eu não sei aqui Mas lá no Rio de Janeiro O rei da Síria Estaria dizendo Vocês não vão me dizer Quem é o X9 Só que alguém Toma a palavra Porque sempre no meio Dos teus inimigos Vai ter alguém Que se desviou E alguém E alguém Diz assim Ó meu rei Nenhum de nós É pelo rei de Israel Então qual o problema Quem é que está contando Os meus planos O problema é que lá Lá tem profeta E tudo que o senhor fala No teu quarto Deus conta Pro profeta E o profeta Faz saber Ao rei de Israel Já tem gente Que levantou a mão Eu vim dizer Não vai ficar Nada oculto Não vai ficar Nada escondido Remantia Tere Calamaia O diabo disse Não vai passar No primeiro semestre De 2023 O diabo disse Não passa No mês de junho Mas eu estou Com uma notícia Eu já estou No primeiro dia De julho De 2023 E o céu Toma minha boca Pra dizer Pra alguém O teu inimigo Não vai te achar Não vai te encontrar Meu Deus Participe Interaja com essa pessoa Diga pra alguém Pega na mão Desse vaso aí Rápido Pega Se tiver desligado Larga a mão dele Segura na mão Termômetro Pegar na mão É termômetro De gente viva Se você pegar Na mão de um morto Você sabe Que ele está morto Só pelo tato Só pelo toque Então pega Na mão de quem Está vivo Esse ginásio Vai tremer Pega na mão De quem está vivo Dá um saculejo Nele Dá um saculejo Nela E diga Senhor Deus essa noite Está frustrando Os planos Do teu adversário Eu vim como boca de Deus Pra dizer pra alguém Deus está frustrando Os planos Do teu adversário Se tem alguém pra crer Faz o barulho Que o diabo não gosta Deus está frustrando Então quer dizer Que o meu problema Quer dizer que o meu problema É um profeta É Porque enquanto o senhor Não parar o profeta O céu Toma minha boca Pra dizer De forma profética O príncipe das trevas Deste século A potestade Que tentou Imperar nesse Brasil Está tentando Pastor Eduardo Pastor Leonardo Sali Calar As vozes Proféticas Mas o céu Me trouxe Pra dizer pra alguém Podem tentar Calar Mas nem que as pedras Tenham que cramar Ninguém cala Uma voz Profética Ninguém cala Uma voz Profética Deixa eu ver Quem crê Eu estou todo arrepiado Tudo que o diabo quer É calar a voz profética Que está sobre a tua vida Porque tem muito plano Porque tem muito plano De satanás Que na tua vida Não deu certo Porque tu está debaixo De uma voz profética Eu estou dizendo Pastor Joab Pastores que aqui estão Tem gente Que só não se desviou Porque está debaixo De voz profética Tem casamentos Que não acabou Porque está debaixo De voz profética Tem empresários Que prosperou Porque está debaixo De voz profética Eu estou dizendo Que tem planos Ideias E projetos Dando certo Porque tu está debaixo De voz profética E o céu Toma a minha boca Para dizer para alguém O mais valente Que o valente Vai manietar O teu inimigo Esta noite Esta noite Ninguém cala Ninguém cala Ninguém cala A voz Profética Eu vou voar Eu vou voar Esse lugar vai tremer Qual o problema? É o profeta Ah é? Eu quero todo o exército O que? Eu quero todo o exército Por que? Aonde Esse profeta Está Gente Esse aqui Léo Foi o questionamento Patrick Perdão Pastor Patrick Mais fácil Que o rei Da Síria fez Por que? Porque profeta Que é profeta Você sabe onde encontra Não tem dificuldade Para encontrar Quem é profeta Não precisa investigar Não precisa Não, não Quem é profeta Você sabe onde encontra E qual é a prova pastor? É que eu estou pregando Para mais de sete mil pessoas Porque tu sabe que aqui Tem profetas De Deus Ninguém fica De duas da manhã Até essa hora Esperando Alguém falar A doa É porque profeta Que é profeta Tu sabe aonde encontrar Profeta Que é profeta Tu sabe aonde acha Profeta Que é profeta Vem comigo Aonde ele está? Ele está em Dotã Ele está onde? Está para o tamanho Do público que está aqui Dá para melhorar Aonde ele está? Dotã Diga para alguém Ele está em Dotã Aí o texto diz Que o rei da Síria enviou para lá Um grande Exército Com carros E cavalos E o texto Gente O texto é rico Pega esse pormenor O texto diz Que de noite Porque você não vai ver o diabo Agindo No período Onde as pessoas Podem ver E se antecipar Aos passos Do seu adversário Ele vem na calada Da noite Porque o inimigo Da tua alma Adora agir no oculto E me perdoe Estamos vendo Uma geração Tão Materialista Principalmente Tratando-se Desta era digital Porque você vive A tua vida Em função Da vida Dos outros E você está Atribuindo Ao que é material Você está Atribuindo Ao que é natural Aquilo que ainda É de ordem Espiritual E eu não vim aqui Para dizer Que tudo É espiritual Porque tem gente Que é extrema Ou ele é carnal Demais Ou ele é espiritual Demais Eu não vim aqui dizer Para você Espiritualizar tudo Mas eu vim dizer Para você Que nem tudo É de ordem natural Aí vem o moço Esse lugar vai tremer Estou arrepiado De manhã cedo Era madrugada E quando o moço Acorda Ele se depara Diante de um cenário De guerra É para quem está ligado Na mensagem É por isso que eu disse Aqui no começo Que o teu posicionamento Espiritual Vai atrair um contra-ataque Do mal Contra a tua vida Contra a tua casa Contra o teu ministério Contra os teus negócios E o contra-ataque Não é para se assustar Porque Se eu fosse você Eu me assustaria Se tivesse tudo calmo Se eu fosse você Eu me assustaria Se tivesse tudo normal Agora se tem contra-ataque É porque você decidiu Assumir Uma Já tem gente entendendo Se tem contra-ataque É porque você decidiu Assumir Uma posição Diante de Deus E quando o moço Se vê No meio do cerco A cidade está cercada O cenário é de guerra Ele grita Ai Meu senhor O que faremos Gente O que eu mais gosto Do texto aqui Apesar de sempre Falarmos do moço O que mais Me encanta Não é o desespero De alguém que dormiu muito bem E acordou no meio da guerra O que eu mais gosto É a atitude do homem É a atitude do homem de Deus Porque você não pode Definir O teu momento Por causa da visão De qualquer um Eu vou repetir Porque alguém está dormindo ali Eu vou repetir Você não pode Você não pode Definir O teu momento Por causa da visão De qualquer um Porque é moço de Eliseu Mas nem nome tem É um moço Agora Eliseu não Eliseu olhou e disse Fica calmo Não temas Porque mais São Os que estão Connosco Do que os que estão Com eles É você que decide Qual é a visão Que você vai acompanhar É você que decide Qual é a visão Que vai te nortear É você que decide Qual é a visão Que você vai acreditar A visão de alguém Que só está vendo O tamanho do problema Ou a visão de alguém Que muita gente não viu Mas o que ele está enxergando Eu não estou vendo O tamanho do problema O que eu estou vendo É tão poderoso Que Eliseu diz Mas são Os que estão Connosco Do que O que estão Com eles Levanta a mão direita Lá em cima Levanta a mão esquerda Lá em cima As duas mãos Levanta Porque o céu Me trouxe aqui Para dizer para alguém Se prepare Porque no meio Dessa guerra Você vai entender Que maior do que O teu inimigo Maior do que O exército Que se levantou Contra você Maior do que Essa tempestade Maior do que Esse gigante Maior do que Esse deserto Maior do que O mar É aquele Que está contigo No cenário Em que você Esteja Faz o seguinte Cata a mão De um vaso Ligado agora Pega na mão De um vaso Ligado Se tiver desligado Larga a mão dela Se tiver desligado Larga a mão dele Interaja com alguém Pega na mão De um vaso Ligado Dá um saco Leijo nele Dá um saco Leijo nela E diga se não importa O ambiente que eu estou Diga não importa O cenário Em que eu esteja O que importa É a certeza Que quem está comigo É maior Quem está comigo É maior Quem está comigo É maior Quem está comigo Unibin canta O Lamanacan Ele é maior Ele é maior Ele é maior Olha Deus tomando os passos 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 Olha aí Olha aí Maior Ei, seja profeta de novo Seja profeta outra vez E diga pra ele Diga nós Diga nós Não estamos sozinhos Diga nós Não estamos Sozinhos Olha pra esse vaso aí E diga Do teu lado Diga do teu lado Diga tem no mínimo Dois anjos de Deus Pra te guardar Pra te proteger Tu não tá sozinho no meio da guerra Tu não tá sozinho no meio da guerra Tu não tá sozinho No meio da guerra Tu não tá sozinho Chega pra Conte Olha aí Olha a glória aí Olha a glória aí Tem mistério aqui Tem mistério aqui Deus vai tomar esse ginásio Porque o céu Acabou de me dizer Que nesta noite Tem potestades Caindo por terra Meu Deus Samuel Eleutério Eu concordo Com o que tu acabou De profetizar Porque a mortandade Que tentou assolar Santa Catarina Por esses dias Por causa da reunião Por causa da reunião da igreja Acabou 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 De cair Por terra Agora 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 Vai cair diabo Vai cair demônio Vai cair macubaria Vai cair ventiçaria Vai cair mal Vai cair Vai cair Meu Deus Olha a testemunha dos vasos da marcha Olha a testemunha dos vasos da marcha Eu vou deixar você adorar Você não está sozinho Olha pra mim Eu termino agora Profetiza Pra pelo menos três pessoas E diga Tu não está sozinho Profetiza Pra pelo menos três E diga Tu não está sozinho Não, 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 não Não, não Pra profetizar Assim não Assim não Diga com poder Diga com autoridade Diga Tu não está sozinho Tu não está aí Mais são Os que estão conosco Do que os que estão com eles É hoje A depressão sai daquele apartamento É hoje O espírito de enfermidade Sai da tua casa É hoje O completo de inferioridade Larga tua mente É hoje É hoje O espírito do desânimo Está caindo por terra É hoje A procrastinação Está caindo por terra É hoje O espírito de rebeldia Está caindo por terra É hoje Tu não está 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 Sozinho Tu não está Sozinho Não, não, não! Olha pra mim Mais são os que estão convosco Do que os que estão Eles eu percebeu Porque isso é o poder de uma liderança Eles eu percebeu Porque isso é uma voz profética Porque quem tem discernimento Não fica enganado Com as pessoas que estão ao seu redor Sabe qual é o teu problema? Vai sumir o glória É que você está cercado De muita gente sem visão É por isso que você não consegue resolver problemas É por isso que no meio dessa guerra Você prefere correr Você prefere se acovardar Porque amanhã diz pra mim Diga-me com quem tu andas Eu vou dizer quem você é O teu problema é que você está andando com gente sem visão E ao invés de tu levar ele pra tua visão É você que está regredindo É você que está ficando cego As escamas tomaram os teus olhos O espírito de credulidade Está diante de você Agora olha o que é o poder de uma liderança Eles eu disse Não temas Mais são os que estão conosco do que os que estão com Eles eu percebeu Que o problema do moço Estava na sua Visão Deus falou pra mim Samuel Herotério Que ele vai abrir a visão de muita gente aqui essa noite Te prepara Porque depois do Ebenese Você vai sair com uma visão nova Uma visão viva Tu vai sair daqui com uma visão poderosa Se prepare porque tu vai sair daqui pra enxergar O sobrenatural de Deus Se prepara pra começar a ver coisas no teu ministério Se prepare pra ver coisas no meio da tua família Se prepare pra ver coisas no teu casamento Se prepare pra ver coisas no teu ministério Se prepare pra ver coisas nos teus negócios Nos teus projetos Deus vai abrir a tua visão Prepara aí Eliseu faz duas orações Quantas orações? Dá pra melhorar Quantas orações? Primeiro Já que ele identificou Que o problema do moço Estava na visão A primeira ação é essa Senhor Abra os olhos do moço Pra que ele Fecha Eu gosto do texto Porque o texto diz E o Senhor Abriu Os olhos Do moço Vai ter gente que vai ter que procurar Santuário da fé Vai ter que procurar A igreja é a palavra profética Vai ter que procurar A mim Ou algum dos homens de Deus que aqui estão Você vai ter que dar testemunho Porque Deus vai abrir a tua visão De uma forma tão poderosa Que tu não termina 2023 Do jeito que você começou Até junho desse ano A tua visão era uma Depois que eu abenesse Se prepara Porque daqui pra dezembro Tu vai caminhar Numa visão tão sobrenatural Mas tão poderosa Que não tem exército Não tem diabo Não tem demônio Não tem invejoso Não tem caluniador Não tem ninguém Que vai segurar O que Deus vai fazer Como diz o Raíque Cláudio O povo tá de pé até agora Ah, tem gente de pé ali Já tem gente entendendo Eu vou liberar isso aqui E o Senhor Abriu Os olhos Do moço E ele Viu Pastor O que foi que ele viu? Ele viu que os montes Estavam cheios Pega esse pormenor Os montes Estavam cheios De carros Cavalos De fogo Ao redor De Eliseu Ele viu Carros E cavalos De fogo Ao redor De Eliseu Aonde? Baixinho Aonde? Nos montes Aonde? 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 Aí o salmista Diz no salmo 121 Elevo Os meus olhos Para os montes Aí quem não tem visão Olha pro monte E diz Pro monte? De onde virá o socorro? Aí o salmista diz O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Que fez Os céus E até Não Você aplaudiu Você deu glória Mas tem algo aqui Mais profundo ainda O que? A ordem Que o salmista usa No salmo 121 É a mesma ordem Da criação Vamos ao merecite Gênesis capítulo 1 Versículo 1 No princípio Criou Deus Os céus E a Terra É a mesma ordem O que é que o salmista Está dizendo É que no princípio Deus não começou De baixo Para cima No princípio Deus começa De cima Para baixo Porque quem vem Para um culto Como esse Esperando coisa De baixo Perdeu tua noite Perdeu teu tempo Se tu veio aqui Esperando de mim Ou de qualquer um dos senhores Que aqui estão E com muito respeito Você perdeu a tua noite Agora se tu entrou aqui Esperando algo Do alto Do alto Do alto Do alto Se prepara Para receber Levanta o dedo De profeta Levanta o dedo De profeta O dedo de profeta Meu Deus do céu Olha o que vai acontecer Aqui Aponta o dedo De profeta Para o vaso Mais pentecostal Samuel Aponta o dedo De profeta Para o vaso Mais pentecostal Que estiver perto de você Aponta o dedo De profeta Para ele Aponta o dedo De profeta Para ele Diga assim Pode profetizar Diga assim O teu socorro Diga vem do alto Diga o livramento Diga vem do alto Diga a tua cura Vem do alto A tua resposta Vem do alto O milagre Vem do alto A salvação da tua casa Vem do alto A providência Vem do alto A tua vitória Vem do A Vem do alto Eu não tô nem aí Para os inimigos Quem tá cercado Ninguém toca Baixinho Olhe pra mim Os montes Estão cheios De carros Cavalos E cavaleiros De Fogo Ao redor Ao redor de quem De Eliseu Pega esse pormenor Eles não chegaram Eles já Estavam Eu vou repetir Não chegou O socorro Porque de noite Tu tá dormindo De noite Tu não tá vendo Mas enquanto Os teus inimigos Estão se aproximando O salmista diz Aquele que te guarda Aquele que te guarda Não dorme E não tosqueneja Ei O moço Não abriu os olhos Pra ver o que estava chegando O moço Abriu os olhos Pra ver O que Eliseu já tinha visto Há muito tempo Há muito tempo Porque não ia chegar Já estava Não ia prover Já havia provido Não ia liberar Já estava liberado Não ia acontecer Já havia acontecido Se tu entender Que antes que teus inimigos Chegassem A tua guarda Já estava do teu lado Há muito tempo Há muito tempo Profetiza pra três Aí diga Tu tá guardado Tu tá guardado Diga Tu tá guardado Tu tá guardado Sobe aqui Eleotério Sobe Sobe Isso aqui vai tremer Sobe Eleotério Bem baixinho Por favor Por que Eliseu Está tranquilo Primeiro Porque eu não tenho O que temer Quando eu sei Quem está comigo Por que Eliseu Tá tranquilo Porque antes Que os inimigos Chegassem A escolta O livramento A proteção Já havia chegado Primeiro Terceiro O monte Estava cheio De carros E cavalos De De Vocês são top Gente Eu estou Eu estou Apaixonado Por vocês Vocês são top Pastor Eduardo Quem gosta de Bíblia é outro nível Eu sou malarquias Quem gosta de Bíblia é outro nível Olha lá Eu vou falar Jeová Lá vai O exército do inimigo Está no texto Versículo 15 Está no texto Muitos carros E muitos cavalos A cidade está certa Agora quando o moço Abre os olhos O monte Estava cheio de carros E cavalos De fogo Eu estou dizendo para alguém Que o papo já muda O negócio já é outro Já é outro patamar Só que tem um negócio aqui Que você precisa entender Que o anormal aqui Não é um monte Que está cercado De carros e cavalos De fogo Para Eliseu Não é anormal O lugar está cercado De carros E cavalos De fogo Quem se surpreende É quem nunca Tinha visto antes É por isso que Eliseu Não está empolgado Eliseu está tranquilo Lá vai Por que Porque carruagem Carruagem de fogo Nunca foi mistério De Elias Carruagem de fogo Sempre foi mistério De Eliseu É pastor Por que Porque para cada um Deus tem um mistério Alguém já levantou a mão lá Eu estou dizendo Que assim como o cabelo É mistério de sanção Assim como A funda É mistério de Davi Assim como a agulha É mistério na mão de Dorcas Assim como o cajado É mistério na mão de Moisés Para cada um Deus tem um Mistério Coloca aqui para mim Para não dizer que é coisa Da cabeça de pregador Pentecostal Jovem Não Para não dizer que é coisa Da cabeça de jovem Pregador pentecostal Põe no texto Segundo reis capítulo 2 Põe aí para mim Rápido Eu vou provar Que Carruagem de fogo Não é mistério de Elias Põe aí Sucedeu Que quando o senhor Estava para elevar A Elias Num Redemoinho Ao céu Elias partiu De Gilgal Com Eliseu Vem comigo Vamos para o texto Como é que Elias partiu Num redemo Põe aí Versículo 11 Põe aí E sucedeu Vem Ele até Vem Perto de mim aqui Meu filho E sucedeu Que indo Eles Andando O que é que está escrito ali Andando E falando Eis Que um carro Com cavalos De fogo De fogo Os separou Porque carruagem De fogo Separa O ministério De Elias Para o ministério De Eliseu Agora O que leva Elias Não é a carruagem De fogo O que leva Elias É um Redemo E Elias Subiu Ao céu Num redemo Por que? Porque redemo É mistério De Elias Carruagem De fogo É mistério De Eliseu Redemo É mistério De Elias Carruagem De fogo É mistério De Eliseu Já tem vaso Entendendo Já tem vaso Entendendo Já tem vaso Entendendo Já tem vaso Entendendo Levanta As tuas mãos Porque o céu Me trouxe aqui Pra dizer Ele já Liberou Pra esta noite De Ebenese Uma Milícia De anjos De fogo Carruagem De fogo Tem cavalo De fogo Tu não Tá sozinho No meio Da guerra Tu não Tá Tu não Tá Tu não Tá Tem carruagem De fogo Tem carruagem De fogo Tem carruagem De fogo Tem carruagem De fogo Olha aí, tem carruagem aqui desse lugar Levou Elias e também vai tirou Tem carruagem na terra, tem carruagem na terra Olha aí, tem carruagem na terra, tem carruagem na terra Bem baixinho, marcando Prepara pra explodir esse lugar Quem tá sentado fica de pé Redemoinho, mistério de Elias Carruagem de fogo, mistério de Eliseu Pega o texto O redemoinho levou, mas a carruagem ficou O redemoinho levou, mas a carruagem de fogo ficou A prova de que a carruagem acompanhava Eliseu É que Eliseu disse pro moço Mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Por quê? Porque não vai chegar Já me acompanha há muito tempo Não vai chegar Já me acompanha Já me acompanha Já me acompanha Já me acompanha Eu disse que Eliseu fez duas Duas orações Oração Primeiro Pro moço Abra-te os olhos E pro exército inimigo Senhor Fere eles Com o que Eliseu? Fere eles com cegueira Eu tô dizendo pra alguém Pro moço É abra-te Pros inimigos Fecha-te Pro moço Abre os olhos Pros inimigos Fecha os olhos Eu vou liberar isso aqui Samuel Pra quem tem glória Porque pra tua casa A ordem de Deus é Abra-te Pra tua família A ordem de Deus é Abra-te Aqui não é fatar A ordem de Deus é Abra-te Aqui não é benete A ordem de Deus é Abra-te Pastor E pros meus inimigos Deus está fechando Os olhos deles Aqui já tem Olha lá Olha lá Eu vou profetizar Eu vou profetizar Os teus inimigos Deus está cegando Os teus inimigos Os teus inimigos Os teus inimigos Deus está cegando Ai Deus está cegando As duas mãos lá em cima Porque esse lugar Porque esse lugar aqui vai Vai tremer Esse ginásio Quando eu falar agora Você vai catar a mão Do crente mais ligado Péu de você O crente mais avivado Péu de você Quando eu falar agora Vai catar a mão desse vaso Porque o céu Toma a minha boca Pra dizer pra alguém Cairão mil ao teu lado Dez mil A tua direita Mas o teu inimigo Não te encontra Teu inimigo Não te acha Deus está fechando Os olhos Do teu adversário Por causa do Omenésio 2023 Levanta a mão Porque quando tu pegar Na mão desse crente Esse lugar Vai ser incendiado Por cavalos E carruagens De fogo Quando tu pegar Na mão de alguém Quem não é batizado Jesus vai batizar Quando tu pegar Na mão de alguém Quem não falava em línguas Jesus vai renovar Quando você pegar Na râmia Espíritos de enfermidades Irão cair por terra Quando tu pegar Na mão de alguém Deus vai curar Deus vai libertar Deus vai salvar Deus vai levantar A glória de Deus Vai tomar esse ginásio Eu digo Tua vida não será mais a mesma Prepare Eu digo Eu digo Dois Os teus inimigos Estão sendo cegados Agora Eu digo Dois e meio A glória da última casa Será maior Que a da primeira Eu digo Três Olha Desfaz Pisa na cabeça Da serpente Pra matar Pisa 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 Dá lugar pra receber 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 Dá lugar Olha Deus Toda a luz Paz Vai contigo Vai contigo Paz Vem Com a espada De fogo na mão Ele vai guerrear Ele vai guerrear Mas essa guerra Não é sua É guerra de Deus Vai contigo E tá contigo, ah não, com a espada de fango na mão E ele, olha lá, olha lá, vai derriar por você Vai derriar por você, ah, mas ele vai derriar Tá dentro do seu, ah, na pumba de espaço Vai se desmanchar, não tem resgate E temor, 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 temor Tendo que estar na frente, o meu dano sai Esse barulho de glória Espada de poder, espada de poder Espada de poder, espada, 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 espada Lá em cima, acabou lá em cima E quem pensou, e quem pensou Que tu morreu, que acabou, que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir Sai do chão, sai do chão Mas aqui tem milagre, oxe, oxe, oxe Olha o milagre chegando aí Oxe, 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 oxe E quem pensou, e quem pensou Que tu morreu, que acabou E tu perdeu, que não tem mais Pra onde ir, do jeito agora Gira o peito, que não tem mais Mas aqui tem milagre, oxe, 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 oxe Essa é a minha dura aí A ser futura eu fecho, oxe, oxe, oxe Ouve o reboliço Profetiva, pastor Renan Na tua casa vai haver o reboliço No casamento O reboliço No teu ministério Vai haver o reboliço Ouve o reboliço No meio dos ossos Na tua empresa Vai haver o reboliço No casamento Vai haver o reboliço Não é verdade Vai haver o reboliço No meio dos ossos Ouve, ouve, ouve o reboliço Ouve o reboliço Pega, 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 pega Oh, oh, oh Alguém não quer Mas quem quer sou eu Alteiro Lutaram contra Fizeram de tudo Mas eu sou a tua vida E vou te abençoar Eu tô, eu tô Exalto Eu, eu tô Eu tiro Eu sou, eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Faço 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 Exaltar Faço Abacão Isso eu quero Te abençoar Quem vai Contender Importa Que ele Pensa Que ele Apareça Aqui tudo É belo Eu sei O meu lugar Não somos Celebridade Quem brilha Cria Ele Então pode Passa 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 Jesus Passa Jesus Ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando Olha ele passando Na galeria Ele tá passando Aqui 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 Já 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 Passa 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 Olha, passa, 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 olha aí Ele tá passando, ele tá baixando, ele tá passando Ele tá curando, renovando, tá transformando Passa, 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 passa Cada pisada que tu dá, um feitinho chocando Cada pisada que tu dá, a macumba ou crack Cada pisada que tu dá, fecha a sepultura Fecha a sepultura, fecha a sepultura Fecha, 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 fecha Fecha a sepultura, fecha a sepultura Fecha, 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 fecha Olha que a espada nos faça Passa nessa terra pra cortar o laço Passa nessa terra pra fechar a cola Ele passa nessa terra pra cortar o laço Vou terminar Grandão, grandão da Galiléia Grandão, grandão da Galiléia Passei apenas armas e guerreia nessa terra Ele passa nessa terra pra cortar o laço Ele passa nessa terra pra fechar a cola Vai no baixo, vai no baixo Levante a tua mão no terceiro Levanta a mão Vira de frente Eu vou profetizar sobre a tua casa agora Só vai pegar quem tá ligado, pastor Remanai a Jesus Eu não sei o que você deixou dentro da tua casa Mas enquanto nós estamos aqui E quando você chegar em casa O milagre de Deus vai estar te esperando Ai, ai, três pessoas pegaram Sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na tua porta O sangue do cordeiro tá na tua porta Mas é que o sangue do cordeiro tá na sua porta Eu vou profetizar, eu quero ver Olha aí Se a doença bate lá Volta Vem de saria, bate lá Volta Vai voltar, vai voltar, vai voltar Vai voltar, vai voltar, vai voltar Olha o sangue do cordeiro Vai na sua Tá na porta O sangue do cordeiro Olha aí Sangue do cordeiro tá na sua porta Segura, calma Se fizer macumba Bate lá e volta Se fizer petiço Bate lá e volta Se fizer fofoca Bate lá e volta O sangue vai na bola E tem nada Olha o sangue do cordeiro Vai na sua Porta Sua porta Sua porta Isso aqui é Pega a tua espada e maneja ela Pega a tua espada e maneja ela Agora pega a tua espada e maneja ela Olha aí Enquanto você marcha ele se rama ela Pega a espada, pega a espada, pega a espada e maneja ela A tua espada ela Aqui é uma espada e maneja ela Para a gente terminar Vira de frente pro irmão Vira de frente pro irmão Vira de frente pro irmão Vira de frente Precisa não virar de frente Quando eu contar até três Tu vai tocar na mão dele Não toca ainda Não toca ainda Só toca quando a gente mandar Não toca ainda Quando eu falar agora No três Tu vai tocar na mão dele As duas assim, ó, assim De frente, assim Quando eu falar agora Tu vai tocar Porque vai descer fogo, Eleutério Vai, vai descer fogo Eu já tô vendo A porta se abriu E dessa porta vem descendo fogo Levanta o irmão Vai tomar os vasos Quem nunca machou Vai machar aqui hoje Quem nunca deu lugar pro Espírito Santo Vai dar lugar aqui hoje Quem não era batizado Vai falar em línguas Deus vai tomar o ginásio Deus vai tomar o ginásio Deus vai tomar o ginásio Prepara aí Prepara aí Eu digo um Tua vitória vai chegar Eu digo dois Deus está nesse lugar É dois e meio A maldição eu vou quebrar Tá preparado aí? Tá preparado aí? Eu digo Começa a se preparar Eu digo dois Deus está nesse lugar Eu digo três Pode tocar Vou ajudar nela Passa 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 Toda a vitória Começa a se abrir E nessa porta vem descendo fogo Porta vitória Começa E nessa porta vem descendo fogo E vem descendo Vem descendo Pisa Pisa E vem descendo Vem descendo E vem nascendo, vem nascendo o fogo Vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo o fogo Vem pegar a cega Vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo o fogo Vem nascendo, vem nascendo o fogo Vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo o fogo Vem nascendo, vem nascendo o fogo Vem nascendo o fogo